O outro não valeu não, o outro não valeu não Que desculpa, a gente fica a mão O outro não valeu não, o outro não valeu Não valeu não, o outro não valeu Não valeu não, o outro não valeu não, o outro não valeu não O outro não valeu não, o outro não valeu não, o outro não valeu não Música Música Vem, vai, me traga, quero ver Você nunca mais me perder Bom demais foi viver você Eu sei que sou seu bem querer Música 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 Música